O que faltou é que na verdade A equipe deles com certeza foi superior Os 12 primeiros minutos a gente teve duas chances Claro de gol E eles até então não tinham nenhuma Acredito se dessas duas chances a gente tivesse feito um De repente poderia ter sido até outro jogo Nossa equipe estava um pouco desorganizada Mas enfim, acho que agora a gente tem dois jogos decisivos em casa Dois jogos fundamentais Tenho certeza se a gente ganhar esses dois jogos A gente consegue a classificação E o mata-mata é outra competição Com certeza, até porque não tem nada perdido Dois jogos a gente vai ter esse privilégio De terminar as duas últimas rodadas em casa Então assim, matematicamente São jogos de nove pontos Até porque vai ter outros confrontos direto Então se a gente conseguir dois resultados positivos A gente vai estar dentro do mata-mata Do rico ao pobre É, do rico ao pobre Do rico ao pobre É, do rico ao pobre Do rico ao pobre É, do rico ao pobre Aí, do rico ao pobre Tio, do rico ao pobre Do rico ao pobre É, do rico ao pobre Doi